Aplausos 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 Amém. 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 Epá, ainda bem, mas eu trompo pela retaguarda. Ah, e como é que se afaste? Viste por aí mais alguém? Não, chefe, foi só eu e mais ninguém. Nossa, toma-te um corpo desse tamanho. Elche-me, foge. Foge. Elche, eu estou maquiado, mulher. Sim. Eu estou aqui há três horas à espera e o meu filho há de voltar. Ah, chefe, lá devia. Lá. Ei, ei! Olha aí! Já cheguei! Ei, opa, e o que é isto? Está lá-se a caçar? O que é que estás para a gente? Oh, pai, eu lhe trago a flecha e-me à neve. E nadar? Oh, pai, o que é que sou? Epá, eu ainda caçei uns poes, mas o Diabo da Maré levou. Ei. Oh, chefe, vinha de meré. Uma lavita não está cá, onde andará com o povo desgraçado. Oh, muito bem, eu não preená-lo um canto infiel. Ai, caramba, caramba! Ei! Ei! O que é que te aconteceu? Ai, caramba, caramba! Ei, não viste algum muro? É uma despensa e disse, ai, caramba, caramba! O que estão a ver se fazer? É bom! É despensa e disse, ai, caramba, caramba! Ah, eu não estou a perceber nada disso. O que é que viste então? Oh, chefe, eu vi brancos, chefe. Brancos vindo na nossa direcção. Ei, um brancos! Brancos! White guys! Sim, brancos! Estão aí os 500 de pés da gente. Ah, e que número é que eles calcem? Oh, chefe, eu acho que eles não calcem, eles vêm descalços. Ah, e mais ou menos quantos estão? Oh, chefe, olha quem não queria mentir, mas tem para aí o chão. Sim! Sim, pô! Oh, chefe! Epá! Então vamos todos lá para dentro, e seja o que a lá quiser. Vamos pegando o armamento e só se dá quem puder. Oh, gordo, e fico para o lado lá! Está bom! Oh, estou cego, já vens pouco! Oh, malandro! Ah, vinte! Hum! E cá só vens dois! Tu desestes que eram no vinte e oito! Dizes que eram no vinte e oito! Ah, não! Desestes que eram dois! Oh, chefe! Ei! Mais que os amantes que os! Há um ataque! Epá! Tem calma vocês! Há um ataque! Há um ataque! Há um ataque! Epá! Vocês de que agora têm calma. Vais para ele falar e depois vermos o que eles fazemos. Há um ataque! Epá! Vocês de que eles têm que serão? E que nós vamos ter que ir para estruar? Invadir a nossa posição, quando eu já estava a me ver em pé! Esta primeira vez em mim! Foi a minha avó que a deixou! Pô, meus majeitos aqui para fora, já vou mostrar-vos o que é que sou! Oh, Javá! Oh, Javá! Oh, Javá! Oh, Javá! Tu até me estás vontade de rir! Ah! 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 E essa agora? Cão, bada ali, ignorantes! Oh! Não, depararam-o para nada! Oh! Não veem que esta terra já está cultivada? Não têm mais nada para dizer! Filha, vamos em mel! Mas vão fazer o que têm de sair! Tem o Moís! O Moís! O Moís! O Moís! O Moís! Ai, estou-lhe desporado! Mas tu percebeste o Tio? Tu ainda não percebeste que é que não se vá a render? E que isto agora é que está a começar? A gente não te vai ganhar ou perder! Te vai ao-te falar! É tu! É tu! Oh! Viste o que vi? Não! Olha que chefe nisso quer que parou! O que foi? Mas o malavita da cara apareceu! Oh! Pode-lhe lá! Ah! É o homem não pode ser! Tu estás a ficar sem frete! Não estás a ver que duas raças diferentes vai sem filho preto lavrar? Epa! Ah! Tu és mesmos que é! E sou! E não te querer a dizer nada! Pô! Então não é quem decorrar-se a branca sem filho analfabeto? Pois é! Então vamos com o teu chefe! Bello! Antes que a coisa dê para a torta! Bello! Tchau! 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 Fale-lhe! Ai! Um coelho! Epa! Olha-me para isso! Ah! Que mais segonho desta de me caçar! Mas é melhor vou encontrar-te aqui! Assim posso sair tudo o que sinto! Eu estou bem de querer ver! Nem é isso! Onde a tua olhar percebi? O foste feito para mim e eu feito para ti! Sim. Oh, adoro-te-são as coisas de Deus. Tu, para mim, és como uma luz de uma cressão. És boa como carne de pá. És como aquele papo seco da panificação. Só que neste balinho não traz o voado. É sim. Oh, a gente vai dizer, meu pai, que é bom ficar com o teu. Está bem. Baixo. Minha filha anda esquisita. Nunca a vi neste andamento. Ao muito me engano ao lado das cozinhas do acampamento. Só uma forma de descobrir. Um detetive vou contratar. Se ela for verdade que estou a refletir, só vou-me pegar a confinar. Olha que o número agora. Usei. Zero, 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 zero. Zero. Está? Adcaça Rafael. É sim, senhor. Vamos falar de tal. Ah, desculpa, ganhei-me de corrolão. Ah, às vezes é como assim. Está? Adcaça Rafael. É sim, senhor. Como é que devemos falar? Não há alguém de bolsas de oro, um misterioso quer-se desvendar. Oh, é de as marcas de luzes, é? Eu vou-te a te dar-te a blanco e tu a todos os meus. Estou com o meu problema entre os filhos ao povo. É que minha filha andará-te-os de um bar. Com os índios, vá para os bares a chapar. Ei, mãe! É? Caraca não! Oh, não há de te dar-te a coisa para o meu bar. Não, não, não há de te dar-te a espada. É só para a BG. Isso é andar com os índios e virão ao Correio com tu lá. Ah, vá. Está queres que eu vá? Não. Oh, tem-te a te dar-te a ficar no que tem. A minha filha vem e voltou-te. Não há de me dar-te a puta e voltou-te a contar. Ora, muito bem, está contratado. Moro na canada de Zé Linguén, num sangue direito ao combate. Opa! 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 O que é aqui? Opa! O que é aqui? Opa! Eu tenho uma coisa para-te contar. Speak. E, meu pai, faça lá como quiser. Major, este pedaço que aqui até há vai ser minha mulher. É uma bela mulher. Mas essa barrigal tem-te o peito que é. Ah, pai! Não faças caso de mim. Não faças caso. Ah, mas isto se faz em uma situação onde a expor. O pai dela não vai gostar. Mas, seja lá como for, a gente vai-se conformar. Claro. Ah! Então vamos fazer uma festa para comemorar. A comida para cima da mesa e comida até a gente captou-a. E eu e você, padrinho, que sou mais esperto que tu. Na primeira noite a nuvem para mim, então as outras chupam-me o balão. Ah pá! Larga agora isto da mão e deixa-te estas conversas banais. A gente vai a pôr mãos à obra para fazer os rituais. Ah, malavita! Ah! Vá buscar a receita do grande espírito e os ingredientes tu me podes trazer. Ok. E tu, pátria lá, vais acender a fogueira e trazes a panela que a gente ainda tem muito que fazer. Ah, grande espírito, espero que do nosso lado estejas e que este casamento te possas abençoar. Qual o te leirão do meu filho protejas, mas aquela com o que ele se vai casar. Oh chefe, eu já cheguei e tudo o que me pediu é que isto é. Oh chefe, eu também duas panelas arranjei. Temos o nosso que começar. Ora muito bem. Vocês podem ler a receita que é para os ingredientes mostrar. Que é para ver se a gente hoje ainda se deita antes só se levantar. Ah lá, está bom. Até bem. Para começar, mete-se uma coisinha bem a de javaliquei para o bronzeio de torres. Pãos, põe-se um corno de baldecapado e três litros de vaselina. Um tomate de porco que vejo-me gachado e quatro litros de leite de cabrinha. Um ouro de chipazém enxado e uma bosta merda bem vesquinha. Juta-se também de dois macacos de nariz com o cabelo burro a fugir. De uma cenoura mete-se a raiz e três unhas de moscas dessas que andem pra aí. Juta-se também uma crista de corniche e duas loradas de macaca para parir. Ou juta-se uma mejeira de cal e um alishma que parece a gama. Seis pêneas de bicho de serval e duas pulgas encontradas na cama. Três ortigas de monte e um ovo de gado. E para de merda, rato de gado já é tonto e muito custo de cavar. Está pronto? Está pronto! Aceita-te a dar. Despaça, está a dar. Ei! Então hoje então eu vejo este caldo provar para ver se não falta nada. Aqui isto faz a mútu falar e quem já via pouco fica a ser agora sem ver nada. Prova, prova. É deste ou é deste? É de um qualquer. Ei, que isto tem um pequeno nada a banho. Muito. Muito. Ai, Jesus! Esta receita está que é de pão burro a fugir. E parece que não falta nada. Não falta? A gente está a mais ver os rituais por seguir que este casamento começa a não estar danada. Vem! 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 Música Ei, aqui, senhor Ei, senhor Ei, senhor Você é que é que há que eu dar a ser ninguém? Ei O senhor conhece um tal do Sr. Oizinho? Como sou eu? Mentir! Como se diz? O senhor faz o seu detetive rataplante É, senhor Ah, o vinho de desestes Ah, o vinho de desestes são todos mesmos É, lá para cima Já que o senhor está aqui Vou-lhe ser um ano de desestes E o senhor não faz só nada Mas mesmo de nada Oh, senhor Ah, dias de manhã e de tarde O homem puder sair à noite Aquilo baixo parece um monte de pulas Ah, não é mesmo de cima que a tua estrafaulha Eu já sabia Que ele era um juiz de olho rompado na cabeça Eu vou-lhe já buscar a minha filha Eu sou esperto a melhor vez Não é mesmo Não é mesmo É der de nada Até nas morves da com o povo Até já vou Deixem-me pensar Isto cheira mais fio Oh, mas anda lá Fica a brisar-me louco Oh, pá Oh, me outra vez eu Oh, pá Chega aqui Oh, me vais ser até o perito a mal Chega aqui Oh Não diz que a gás pônda vá? Ah, do que será que aconteceu? Oh, oh, se calhar parou bem-me e já se arrependi Sim, homem não pode sair Para-me com essa aflição Ela se atrasou mais um bocadinho E acho que fui dar bem ao cão Ah, tá bom Ei, pô Mas uma vez eu que vai trelar no tramo É que também ela não cheguei Cá para mim Eu vos vou fazer a cama Para mais logo que se deitei Ah, ah Atenção A nova vai entrar É ele que não é bem-me nuita É palcahonta Oh Que coita que ela está Ora, muito bem Parece que isto está tudo preparado Este casamento que vou começar Alá vai tal de não soar E os não os vai abençoar Vamos dar as mãozinhas O que é isso? Mas a traição Me dá-te uma coisa Uuuuuh 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 Opa, ainda tu vai descer Prova Mandei-te o fogo Está a mexer o frio que eu vou mexer Onde é que há? Ora, muito bem Mário Lu, aceitas o meu filho para tempar? Ah, grande chefe Enquanto não há parceiros melhores Posso me intercomendar Muito bem Por vós estou da cara Já ouvi conversas de piores Ora, muito bem Para os poderes que me foram concedidos A partir de agora são marido e mulher E que entre vós ligamento à mulher O novo pode beijar a nova Venha-se Óbvio para o pai Minha filha vai coir E agora Tira-te a pã 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 O casamento começou agora Tem que acabar Tira-te a cagar Tira-te a cagar Tira-te a pã 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 Afanhar Óbvio Óbvio É assim pã Visto isto estou de amar Sozinho não consigo vencê-los Bem Já a qual está entornado Vamos juntar a eles Ó chefe Pensando bem Vou lhe dizer Minha filha Se vai ser como vocês Eu também quero ser Tu se mais gente queres sim Aos nossos rituais Tens-te habituar Daquilo caldo que para ali está Vais ter que ver E ao nosso Deja-Lá Vais ter que adorar Ópá A Marilu também vai ter que ver Daquilo caldo que ali isto é É que é para o nosso grande Alá Tamanha a abençoar Ora muito bem Isto então parece que está tudo resolvido Vamos testemunhar os rituais Acabaram-se os conflitos E as conversas banais Amém Paralú Tens-te que aceitar nossas normas Para que passes à lua de mel Que nunca salves para fora da cerca E que prometes ser fiel E ainda te digo mais Isto que o mundo te vejo com toito E algum dia pensares fora ação Para outro segundo a gente Houve bem o que eu te diz Que eu não tenho um gajo porreio Mas se algum dia pensares em fazer isso Ou pode ser permitido Dá para o meu Para o meu almoço Não se aceitam muitas ondas Mas que não se aceitam muitas ondas Mas que não se aceitam Não se aceitam todos os grandes campalhões Vídeos e brancos mas que grande confusão Dá para se sobrar um barco Que se eu acitar no chão Mas o tempo passa Pior é a situação História E ninguém acaba Nem que o mar está no chão E esta emoção O que eu não tenho É que eu não tenho É que eu não tenho Não está. Não está. Não está. E até já o tempo também. Também a menos. Ou estão há mais de um ano a lua de mel e estão-se a consular e a gente aqui espanhe doido. Vim para dizer a verdade, eu também não estou a gostar. Nem eu? Epá, mas já chegou a nossa hora. A gente agora vai ter que rezar pela pixada a cerca para fora. Eu vou-me chamar o chefe para ver se eu tiver. Oh chefe! Ei! Epá, o meu filho chegou. E traz-me uma cria. Está mal? Está mal a cria. Oh chefe, o rapaz é branco ao alavrado. Eu vi a coisa meia de lado, mas que eu lhe mais para ser um reservo todo esmamado. Ei! Valeu! Valeu aqui! Um, dois, três! Ei! Oh pá! Eu cheguei. E olha que ele aqui mais. E na fuga. E trago aqui um rapaz. Só que ele tem um bocado de sucos. Sucos! Ai que teu gozo a falar! Oh isto é tu! Isto até parece ser um bicho-chavão. Isto é tu! E para esse rapaz só dessa maneira até parece ser fã e fãs com um punhão. Isto é tu! Se quiseres falar! E tu fazes-me qualquer coisa. Que esse rapaz aí está com um rumo. Tu me enxupintas para me dar de cu. O que é que era isso aqui? Está acaladinho e vá para outro lado de usar. Este rapaz é daquilo eu acho lindinho. A gente vai ao Crié. Crié? Crié? Isto é pior que uma fãs. E é que eu já nem me dou para brincadeira. É que devia estar muito neve para se fazer uma coisa desta maneira. Tu até tens uma certa razão. Isto é. Esta agora até me deixou sem sabor. Isto é. Devias estar mesmo na escuridão. Porque eu até te enganaste na couro. Ah pai! Quem se enganou na couro não fui eu. Ah! Isto não sei querer a mim. Oh meu amigo. Não ser não. Isto sim. Marilu pinchar do cerca para fora. Oh! Por favor. Oh! Só há uma coisa a fazer para a gente remediar isto. A gente vai ter que o pintear. Ah! Então eu vou buscar ali a tinta para a gente pôr o sol a secar. Está bom. Muda-me a fraude que isto está a começar a esboar. Isto não vai mal. Oh filho! 200 litros de caldá. Oh pai! Isto não é falta. Bota! Bota aí que a gente vai pintar isto. A gente vai amigar isto. Oh! Eu não sei o que eu estou a fazer. Mas já parece-me que eu estava a ficar mesmo. Yeah! Oh homem! Mergulha-me bem nesse rapaz para ver se eu lançar outra vez lá fora. Oh pai! Oh! 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 Eu não tenho que interromper-te. Oh! Olha sempre está a má-be-noite. Oh! É a cara chapada de pai. Oh! 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 Vamos! Oh! 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 E por mais que nós não queiramos partir Temos mesmo de ir e seguir Para um outro lugar Em outro salão As lágrimas ficam de emoção São tristes as despedidas É triste termos de partir Mas prometemos cá voltar Vamos todos unidos Para disfarçar a tristeza Lugar onde não quero olhar Seguimos em frente Alegres tem de ser Mas com vontade de chorar São tristes as despedidas É triste termos de partir Mas prometemos cá voltar Partimos Agradecemos E à junta de freguesia Pelo apoio que recebemos Esta festa de alegria E à junta de freguesia E à junta de freguesia E afora Para o afcom A ver, a ver, a ver, a ver amor, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver.